Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que tragou no peito Saudade, já não sei se a palavra acerta para usar Ainda lembro do seu jeito Por quê? Não te trago o olho Por que não entrar no céu Nenhuma risa desse mundo Não te trago o olho Por que elas cegam e caem no chão Te trago os meus versos Sim, mas que eu fiz de coração Por que elas cegam e caem no chão